Por que que as crianças são tão lentas? Por exemplo, tá escovando os dentes, aí para, fica horas com a escova na mão e já começa a se distrair com outra coisa. Tá botando a roupa e para pra olhar a janela. Aí cada coisa que encontra no chão, pergunta pra saber o que é, para pra mostrar, pra ver. E aí a gente fica no corre-corre do dia-a-dia, tipo, desesperada, né? E a gente não quer impor o nosso ritmo, mas também não dá pra viver no ritmo deles. Por que que eles são tão lentos? O que que acontece, gente? Gente, eu vou falar com vocês uma coisa. Isso era mudar as coisas. E antes de eu estudar, eram as coisas que mais me tiravam do cérebro, que eu falava, meu Deus do céu, não tem condição isso, né? Assim, é uma lentidão, é uma falta de foco, né? Que a gente não quer. Mas, gente, vou falar com vocês uma coisa. Assim, o nosso cérebro, ele tem dois hemisférios, tá? O hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. Então, assim, vou falar de uma linguagem bem clara, né? Assim, pra todo mundo entender bem. É como a gente pode explicar da seguinte forma. O cérebro direito é o cérebro da emoção, digamos assim. Ele é mais emocional. E o cérebro esquerdo, ele é mais racional. E a criança, ela nasce com um cérebro predominante, um lado predominante, que é o lado emocional. Então, a criança, gente, ela realmente tá preocupada, ela não tá preocupada com o horário, se vai chegar atrasada na aula de balé. Se ela vê uma escada, uma criança que tá aprendendo a andar de um ano e meio, ela vê uma escada. Por que o adulto sobe uma escada? A gente tem um único foco. A gente quer subir, pegar o que a gente precisa e descer quando a gente precisa descer. A gente tem um foco pra subir a escada e descer. A criança, não. Ela tá se divertindo. Então, ela sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce 20 vezes, né? A criança, ela tá subindo no carro pra poder subir na cadeirinha dela, ela vê uma formiga no chão, ela para, né? Então, assim, o que a gente precisa fazer, assim, pra gente... Eu acho que é mais mesmo uma mudança no nosso cérebro, assim, a gente compreender. A gente tem misericórdia desse cérebro pro desenvolvimento deles. Entender que eles estão nesse mundo pra ver a formiguinha, ver o cocô do cachorro, né? Eles querem viver, eles querem sentir o vento no rosto, eles querem apreciar as coisas, eles não estão preocupados com o horário. Então, a gente precisa, nós adultos, precisamos diminuir o nosso ritmo, sabe, Ju? Olhar eles com um olhar de apreciação mesmo, de gratidão e falar, uau, eu tenho um filho lindo, um filho que tá se desenvolvendo bem, e eu preciso diminuir o meu ritmo pra poder me alinhar ali com o ritmo da criança, gente. Então, é isso. É por causa do cérebro emocional deles, tá? Não impor o nosso ritmo, né? Porque senão a gente vai acabar gerando até ansiedade numa criança, né? Querendo que ela faça as coisas de uma maneira assertiva que ela nem consegue, né? Não consegue. Então, por exemplo, aquela coisa que a gente fica falando assim, nossa, anda logo, não é possível, você não tá pronto ainda, ó, não tô acreditando. Você é surdo? Eu já falei dez vezes, até agora você não fez. Gente, a gente tá atacando a autoestima da criança. Com certeza. Isso é muito danoso. Vamos pensar no seguinte, imagina esses nerds lá de Harvard que fazem, sei lá, essas coisas em computador, essas coisas de programação de computador, essas coisas assim, que pra mim é de outro mundo isso, né? Imagina que uma pessoa dessa chega pra gente e manda a gente, e começa a dar ordem a mandar a gente fazer comandos no computador que a gente não conhece, né? Eu ia sair correndo. Entendeu? E ainda fica falando, ô, você tá muito rápida, né? Anda logo, vamos lá. Então, a gente não consegue... A gente ia travar, né? A gente ia travar e ia dar ruim. A gente desiste. Tipo assim, eu não consigo fazer isso. E a mesma coisa é a criança. Tchau.